Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo brotão Água que faz inocente reage deságua na corrente do rimeirão Águas escuras nos rios que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias e matam a sede da população Águas que caem das pedras, do véu das cascadas, rompo de trovão E depois dar bem tranquilas no leito dos sagos No leito dos sagos